Fala pessoal, ainda sobre a grande polêmica envolvendo a empresa DD Corporation. Recebemos diversas informações em nossos canais e também alguns líderes se pronunciaram essa semana repugnando as ações que estão sendo tomadas. Mas antes dos pronunciamentos dos líderes, para não perder o costume, vamos com mais uma musiquinha do News. Essa com participação especial de Daniel Shoa, que avisou, e em clima de carnaval. Cansei de falar no meio da sua cara Isso é pirâmide, agora vai se virar Não quero mais lágrimas na minha vida Cansei desse papo de trader com o robozinho É só nos produtos que existe o caminho Essa história de Bitcoin não funciona não A pirâmide acabou com sua vida Levar o seu dinheiro sem despedida O que perdeu, perdeu, já se esqueceu Não volta mais Melhor vender perfume nessa história Onde está seu Bitcoin agora Eu já chorei, eu já sofri Mas dos imperiais eu sou tree A pirâmide quebrou Eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora A Rinode não te quer mais Vai embora Chega, agora vamos falar sério Leandro Rios Recentemente fez uma live em seu Instagram Acompanhe um trecho O que serve o Leonardo morto? Não serve morto pra nada Agora sim O maior erro dele Foi não ter dito pra aqueles policiais E pra mim Naquele dia aqui em casa Ele poderia ter dito assim Cara, eu não quero fazer negócio com vocês O maior erro dele foi ter feito negócio conosco Sabe por quê? Não é que a gente vai matar ele não É que nós temos acesso E nós vamos buscar Até a última prova Pra Leonardo Araújo Responder Por todos os crimes Que ele vem cometendo Contra os brasileiros Certo? Então Nós ontem tivemos o dia todo Indiligência Nós estamos colhendo muito material Já está começando a chegar Acabei de mandar mais um HD E eu vou encaminhar tudo isso Ao Ministério Público Ao Ministério Público Federal E à Polícia Federal Certo? Já estamos mantendo contato Com as autoridades Nós queremos fazer algo Que prove que ele cometeu crimes Tanto no Brasil Quanto em Portugal Quanto em Dubai Ele não vai ter escapatória Ou ele nos paga Ou ele vai ser extraditado E ele vai se arrepender De ter feito negócio comigo Certo? Lucas Bucão Também comentou em seu Instagram Suas opiniões Sobre o desfecho Da Didi Corporation Mostre para as pessoas A sua boa intenção De pagar Mostre quanto A minha empresa deve 300 milhões Eu só tenho 180 milhões Comece a pagar essas pessoas Com esses 180 milhões Nós não temos mais Esperança Desses valores Na sua gestão Não acreditamos mais Que você Porque tudo que eu ganhei Eu reinvesti Nesse negócio Eu tenho mais de 1 milhão e 200 investidos Fora quase 500 mil reais Da minha família E eu peço De verdade Se você não tem dinheiro Olha aqui Doutor Isso eu estou falando aqui Publicamente Que fique registrado Na sua pauta Na sua ata Eu abro mão Dos meus valores Porque eu sei Que aquele que é comigo Vai me fazer recuperar Muito e muito mais Mas pague as pessoas Da minha equipe Eu não aguento mais Ouvir mensagens De pessoas que acreditaram E colocaram O último centavo De suas vidas Confiando Em sua pessoa Pessoal Mais tarde O nosso líder Leandro Rios Vai estar fazendo Uma live Mais esclarecedora Obrigado por tudo Linique Estourado Também deu a sua opinião Meu time Da DD Corporation Tá São as pessoas Unica Unicamente Exclusivas Do meu time São as pessoas Que eu devo satisfação Tá Porque Eu sou um investidor E um empreendedor Da DD Todo mundo sabe O que aconteceu Não Não vem ao caso Agora Mas O dono Leonardo Araújo Disse que ia pagar Dia 10 Todo mundo Não pagou A gente está Aguardando Todo mundo Junto A posição dele E algumas pessoas Perguntando Outras alegando Falando Besteira Aqui no meu direct Eu não vou responder Tá Só vou responder As pessoas Que fizeram parte Do meu time São as pessoas Que eu devo satisfação Como um líder Tá Eu não sabia Nunca soube Do que ia acontecer Ou do que aconteceu Tá Porque tem muitas pessoas Que julgam Sem conhecer Sem me conhecer Sem conhecer Meu caráter Eu espero muito Que Leonardo Honre com o que Ele está falando Porém Eu já estou Juntamento Com o meu time Jurídico Tomando as minhas Devidas previdências Contra Leonardo Tá Porque Cara Eu nunca Tive tanta decepção Certo Realmente Realmente Eu confiava Eu confiava Muito nele De verdade Todo mundo Sabe aqui Que eu falava Demais De confiança A gente deve Dar um voto De confiança Até que Não provem o contrário É assim Eu acredito Isso é em tudo Na vida Ele me provou O contrário E a gente Está aguardando ele Lucas Casais Também em seu Instagram Comentou sobre o caso Só para vocês terem ideia Os maiores nomes Do marketing multinível Começaram a adentrar O projeto E aquilo ali Alimentava uma crença De que o negócio Era sério E Nos últimos dias Não está sendo fácil Porque As pessoas Elas vêm procurar Um culpado E a única pessoa Que pode resolver isso Chama-se Leonardo Araújo Se ele estiver vendo Esse vídeo E se ele tiver Algum tipo de dificuldade Que ele mostre Para as pessoas A dificuldade Que ele está passando Que ele mostre Os bloqueios das contas Que ele disse que teve Entendeu? Ele reafirma que Ele é o único responsável Por tudo que está acontecendo Então A única coisa Que as pessoas querem É uma sinceridade É uma transparência Porque elas acreditaram No projeto Elas depositaram A sua confiança Elas depositaram O seu dinheiro E a única coisa Que ela quer É que tudo dê certo Então apresente Mostre como é que Você vai resolver A única pessoa Que pode resolver Isso é você Pessoas que querem Continuar a sua vida Mas está com a vida Toda travada À beira da falência Dizendo que não tem comida Para botar em casa Então a única pessoa Que pode resolver isso É você, Léo Se você estiver vendo Esse vídeo, irmão Se pronuncie As pessoas querem Ouvir a sua voz Amigos que estão Quase falidos Sendo ameaçados Sendo ameaçados E as pessoas Tentando buscar Um culpado Elvis Venck Gabriel Rodrigues E outros líderes Também se pronunciaram Ainda recebemos Esse print Onde mostra Uma conversa Entre o CEO Da empresa Com uma terceira Pessoa O líder Henrique Cunha Que na linguagem Do multinível Não vendia o risco Uma vez que ele garantia O investimento Conforme essa imagem Que recebemos No momento da queda Da operação Desconversou E aparentemente Espera que a empresa Resolva a situação A sua maneira Dentro da BB Corporation Eu tenho acesso A operação Eu tenho acesso A caixa Eu tenho acesso A tudo Em nenhum momento Em nenhum momento Investidor Lá na ponta Vai se sentir prejudicado Em nenhum momento A empresa Sempre vai cumprir Com todos os contratos De clientes Entendeu? Todos os contratos De clientes Sempre vai cumprir Investimento Quando se trata De investimento Nenhum cliente Dentro da De corporation Vai ficar lesado Todos Todos irão receber Conforme os seus contratos Quem quiser Aporte Aqui dentro Isso aí Eu te garanto Com toda a minha força Com toda a minha palavra Pelo acesso Que eu tenho A todo o operacional Da empresa Agora é realmente Esperar que a empresa Pague E que o prejuízo Daqueles que perderam Seu capital Seja de alguma forma Amenizado Em breve Em breve voltamos Com novas atualizações Sobre o caso Da DD Corporation E outros casos Do mercado Por hoje é isso pessoal Não se esqueça De deixar o seu like E se inscrever no canal Beijo do News E se inscrever no canal